A peça mais importante desse programa é o fato de os hospitais passarem a ser reconhecidos como elementos importantes tanto da política de educação do MEC, ao qual os hospitais já estão vinculados, porque eles pertencem às universidades, como também eles vão passar a ficar oficialmente vinculados ao sistema de assistência à saúde. E essa é a razão pela qual o decreto estabelece que o financiamento desses hospitais vai passar a ser dividido em partes iguais, meio a meio, entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Os hospitais vão passar a ter um papel bem definido no sistema de assistência à saúde, fazendo atendimento de alta e média complexidade, coisa que eles já fazem hoje, mas não tem nem sempre estrutura e nem recursos suficientes para isso. O programa de reestruturação dá um prazo de até três anos para essa repartição em partes iguais estar completamente implementada. Então, vão ser tomadas agora uma série de medidas para completar o processo de reestruturação dos hospitais. Contratação de pessoas, atualização de equipamentos, reforma de prédios, construção. Enfim, os hospitais vão ter uma estrutura condizente com a importância do serviço de assistência à saúde que eles já prestam a várias cidades e estados e com a importância que eles têm também, não apenas para o ensino, mas para a pesquisa, para o desenvolvimento de novas tecnologias no ensino, no atendimento à saúde.